Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com grande alegria que a gente dá início a mais uma videoconferência do Círculo Júlio, Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. Um espaço aberto a diálogos, principalmente para a gente trabalhar aqui temas que têm sido barreiras, limitações, principalmente urgentes nas nossas sociedades atuais. Então, necessita desse entendimento mais cirrado. Eu sou Patrícia Antunes, eu sou um iniciante da UFS, eu sou engenheira ambiental, sou animadora Laudato Si e membro aqui da AFES, a São Franciscana de Solidariedade e Ecologia, Ecologia e Solidariedade. E é com grande satisfação que eu venho participar desse momento. Para iniciarmos, antes de apresentar aqui o nosso grande convidado de hoje, eu gostaria de fazer aqui uma oração. Na verdade, eu vou fazer uma leitura de um dos trechos da encíclica Laudato Si, encíclica essa que nos norteia aqui em diferentes pontos da nossa vida, da nossa trajetória de luta, e está no parágrafo 30, em que diz o seguinte, que enquanto a qualidade da água disponível, ela piora constantemente, em alguns lugares, cresce a tendência para se privatizar esse recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres, e não tem acesso à água potável, porque isto é negar-lhe o direito à vida, radicado na sua dignidade inalienável. Essa dívida é parcialmente saudada com maiores contribuições econômicas para prover de água limpa e saneamento para as populações mais pobres. Entretanto, nota-se um desperdício de água não só nos países desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento que possuem grandes reservas. Isto mostra que o problema da água é, em parte, uma questão educativa e cultural, porque não há consciência da gravidade desses comportamentos num contexto de grande desigualdade. Então, eu parto, eu dou início aqui à nossa temática de hoje, que é a água e democracia, com as palavras da encíclica Laudato Si. E, para iniciar, eu quero convidar aqui com... Eu tenho a honra de convidar Roberto Malvese, o Gogó, que todos conhecem mais por o Gogó. Ele atua na equipe do Conselho da Pastoral dos Pescadores, Comissão Pastoral da Terra, São Francisco, e é membro da Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Com essa temática, então, da água e democracia, tema este, que ele foi alavancado principalmente mediante uma discussão sobre a votação, sobre o novo marco regulamentário do saneamento, e tem trazido grandes discussões, até que parte isso é interessante para a nossa sociedade e com vistas, inclusive, da perda de direitos. Algo que a gente precisa imediatamente trazer para a pauta, para entender melhor como é que está sendo todo esse processo, essa votação e que tipo de mudança que isso vai trazer para o nosso aspecto como um todo, como população brasileira. Nada melhor do que trazer alguém que conhece, que sabe muito bem lidar com a temática, para poder trazer essa temática, para a gente entender de forma mais clara o contexto atual, então, sobre o saneamento no Brasil. A palavra é sua, Gogó. Nós teremos, antes que você inicie, esqueci aqui de deixar claro, nós teremos a fala, a apresentação pelo Gogó, e aqueles que tiverem, então, alguma pergunta, alguma dúvida, pode utilizar o chat aqui do Zoom. Nós, posteriormente, à fala, iremos selecionar, então, as perguntas para ele responder. Ok? Muito obrigada a todos, agradeço novamente a participação de todos e deixo a palavra com você, Gogó. Oi, Patrícia. Então, um abraço para você, em primeiro lugar. Toda a turma do Cifra Jupe, né? Que traz essa mística, essa espiritualidade de São Francisco para os nossos dias atuais. Tão necessária e tão fundamental. E o pessoal que é o caminho muito próximo aí, que eu já vi aqui no chat, né? O Rodrigo, a Moema, o Atílio. Eu queria dizer que você que está aí acompanhando, e se o pessoal quiser intervir também, para falar, vamos fazer uma coisa meio livre aqui de irmãos. Então, tentando entender isso e tentando ajudar nesse processo. Porque essas coisas não são tão simples, muitas vezes. É simples, mas as jogadas, muitas vezes, são extremamente maliciosas. E é por isso que muita gente tem tanta dificuldade de compreender. Hoje, chamou a atenção para mim, nas discussões dos nossos grupos, a fala do padre Edson, lá da Diocese de Limeira, quando ele fez uma crítica contundente ao atual presidente da República. E houve toda uma reação nesse sentido. Inclusive de pessoas famosas, dizendo que ele, ao falar isso na igreja, ele estava dividindo a igreja. A própria Diocese, acho que, fez uma espécie de obrigação dele fazer uma espécie de retratação. Mas ele foi muito elegante, porque ele estava falando de amores de um profeta. E a fala dele foi nesse contexto. E hoje nós tínhamos cedo, Moema estava lá na reunião também, uma reunião da Rede Eclesial Pan-Amazônica, o pessoal dos peritos que foram para Roma, os auditores, e a gente comentava sobre o veto que o atual presidente da República fez ao atendimento dos povos indígenas de uma coisa elementar, que é água potável nas aldeias. E a gente, todo mundo estava ali indignado com isso. Inclusive não é. Nós estamos vivendo um momento em que esses processos, eles são extremamente graves. e no bojo dessa onda que a gente está atravessando politicamente no Brasil, então surgiu esse projeto de lei votado assim, de um dia para o outro, da privatização do saneamento básico no Brasil. E muita gente está falando, chamando de privatização da água. Acho que a gente tem que fazer uma distinção aí, na conversa a gente vai fazer essa distinção. Veja que o projeto de lei é do saneamento básico. Nós que fizemos a campanha da fraternidade de 2016, eu estava naquela equipe, a gente lembra bem, saneamento básico são quatro itens. O abastecimento de água potável da população. Todos. Esse é o primeiro item. O segundo é você coletar e tratar o esgoto que essa água gera. Mas não só o doméstico, também o industrial, também o minerário, também o minerário, toda espécie de esgoto. O terceiro ponto é você ter o chamado manejo dos resíduos sólidos, que envolve tudo, a coleta do lixo, a reciclagem, a alocação desses resíduos sólidos, a limpeza pública. Vai por aí. E tem um quarto ponto no saneamento básico, na lei brasileira, que é a chamada drenagem de água de chuva. Quem mora em áreas alagáveis, beira de riacho, em costa de morro, sabe muito bem o que significa a drenagem da água de chuva. Porque cada época que chega as chuvas, esse pessoal que está nessas áreas de risco, há um transtorno, um transtorno que não é só perda material. Você sabe que a tua casa vai ser inundada, que ela corre o risco de desmoronar. É todo um transtorno de ordem psicológica, de ordem emocional. Por isso, o serviço de saneamento básico, ele é fundamental para uma sociedade civilizada, uma sociedade digna, uma sociedade com vida, com qualidade de vida. E nós, no Brasil, temos os piores números nesse sentido. Nós temos aí, dizem, para mais de 80% da nossa população abastecida com água potável, mas a coleta de esgoto está em cerca de 50% dos lares brasileiros, mas o tratamento desse esgoto está em torno de 30 e poucos por cento. Quer dizer, a gente leva água, mas a gente coleta pouco esses resíduos, e a gente trata menos ainda, isso vai fazendo dos nossos rios, dos nossos corpos d'água. E a questão, então, dos resíduos sólidos, da lei do manejo dos resíduos sólidos, dos aterros sanitários, da reciclagem, tudo isso continua um problema no Brasil. O manejo da água de chuva, então, praticamente não temos, a drenagem da água de chuva, praticamente não temos. Faz um avanço nessa linha. Repare que nós não estamos falando em saneamento ambiental, nós estamos falando em saneamento básico. porque o saneamento ambiental, você teria que pensar ainda a despoluição sonora, a despoluição do ar, a despoluição visual, a despoluição do solo, e muitas vezes a despoluição da água, não só para a gente ter essa água em casa, mas nos rios, nos mananciais, das praias, eu estou falando aqui de manejo do resíduo sólido, o caminhão do lixo está passando aqui em frente de casa, está fazendo a coleta do lixo, está fazendo um barulho danado porque ele está moendo o lixo bem agora, aqui na porta de casa. Mas aqui na nossa cidade, a gente tem pelo menos três vezes por semana, na nossa rua, a coleta do lixo. Os lugares mais privilegiados se coletam todo dia. Nos bairros mais afastados, você tem três vezes por semana. Bom, o que acontece então? Esse trecho que você leu da Laudato Si, a parte que leu da Laudato Si, é um dos números que a Laudato Si fala da questão da água. Acho que temos mais uns dois ou três. Você falou do 30, eu não sei se são mais uns dois anteriores, mais uns dois depois. O que a Laudato Si fez? A Laudato Si, ela é importante porque ela recolheu toda essa reflexão e essas lutas práticas que a gente fazia no mundo inteiro. Inclusive a da água também. Se você for pegar o que nós escrevemos na campanha da fraternidade da água em 2004, a Laudato Si, ela praticamente assimila tudo que nós colocamos ali naquela época. Na campanha da fraternidade, está mais aprofundado, porque você tinha um texto base só para isso. A Laudato Si vai abordar os vários aspectos. Então a Laudato Si, ela recolhe tudo isso, ela sintetiza tudo isso e ela amplia, aprofunda e devolve para a gente de uma forma organizada. E ela vai bater exatamente na questão da privatização da água. Do ponto de vista de Francisco, ele bate com a gente. a água não é um bem privatizado, é um bem público, é um direito humano. A gente na campanha da fraternidade, a gente fala em nossas reuniões, é um patrimônio de todos os seres vivos, ela não é uma exclusividade humana. E saiu um documento esses dias, acho que é da Comissão de Caridade Justiça e Paz do Vaticano, Aqua Fonsmen, eu nem achei em outra língua, fui achar em inglês esse documento, e eu fui ler esse documento e ele assimila praticamente tudo que é laudato Si, mas lá no meio, e dizem os juristas, que o diabo mora nos detalhes, lá no meio, numa frase, ele fala na aceitação dos serviços privados de água, desde que cumpra sua função social, qualquer coisa desse tipo. O que a laudato Si não permite, a Igreja do Brasil aceitou, a Igreja do Mundo inteiro aceitou, a privatização da terra, que foi um erro medonho, mas a Igreja até agora não aceitou a privatização da água. Não tem nenhum documento oficial de Vaticano, e esse documento aí, ele precisa ser contestado, eu não estou estudando ele para fazer uma contestação aberta desse documento que veio dessa Comissão do Vaticano, porque se a laudato Si não aceita, por que um documento de uma, de um de Castelli aceita a privatização da água, mesmo que seja para aquela empresa cumprir com sua função social. Bom, por que isso é importante? Porque o que chegou no Brasil, que a gente chama, é a lógica, a política, do mundo neoliberal aplicado na água. Nós sabemos que o neoliberalismo, ele vem mais ou menos na década de 80, 70, 80, eu fiz um vídeo esses dias colocando sobre isso, e ele traz a liberalização da economia, ele traz a privatização dos serviços públicos, a austeridade fiscal, a desregulamentação da legislação trabalhista, da legislação ambiental, parece que aquele mundo de 1980 está chegando no Brasil agora. pelas mãos, começou com o Temer, intensificou com o Temer, e vai se aprofundando agora com o Jair Bolsonaro. Não é à toa que o Temer costuma dizer que o governo do Bolsonaro é a sequência do governo dele, porque a lógica fundamental é a mesma, de você entrar na privatização, na desregulamentação, na entrega das empresas públicas, o Guedes está dizendo que daqui a uns dias vai privatizar quatro grandes empresas nacionais, vai saber quais? Eu suponho, talvez, que o Banco do Brasil vai saber a Petrobras, a Caixa Econômica, mas a lógica deles é essa. Só que essa questão, efetivamente, não chegou agora para nós. no Brasil, a primeira tentativa de você aplicar toda essa conceituação neoliberal na economia brasileira e também na água, ela vem com o Collor, mas o Collor não se sustenta, ele cai. Tem um ínterim aí com o substituto dele. E logo em seguida vem o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique vem com essa lógica privatista e neoliberal. Então, ele vai utilizar daquele primeiro momento que ele tinha de popularidade para ele aplicar no Brasil aquilo que estava sendo aplicado no mundo inteiro. Aí, por 96, ele começa a criar as chamadas agências reguladoras. O que são essas agências reguladoras? São uma espécie de ente do Estado, um tanto independente dos governos que vão se preocupar com determinado ramo da economia. Então, por exemplo, ele cria a agência de regulação da energia no Brasil. Aí, você cria essa empresa. Aí, eles atuam meio que independentes, nem depende muito da nomeação do presidente da república. E é ali que as grandes empresas daquele ramo tomam assento e tomam as grandes decisões. criaram uma da energia, criaram as nossas telecomunicações. E, no ano de 97, cria a nossa lei brasileira de recursos hídricos, a 9433 de 97. A lei 9433 de 97, ela é paradoxal, porque ela é bonita. Ela tem bastante coisas interessantes. Ela criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, os comitês de bacia na base, os comitês de bacia com representação tripartite, um terço da sociedade civil, um terço dos usuários, um terço do Estado, do governo. Ela cria o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, cria as agências de bacia, enfim, cria um modo de você gerenciar por bacia hidrográfica as águas brasileiras. Essa ideia da bacia hidrográfica, ela é fantástica. Veja, eu moro na bacia do Rio São Francisco, mas o São Francisco nasce em Minas. E o São Francisco tem lá nas suas camiseiras as nascentes, tem os rios do Oeste Baiano que ajudam a abastecer o São Francisco, mas ao mesmo tempo você tem toda a exploração minerária de Minas. Você tem duzentas e tantas, trezentas, não sei, represas, a maior parte com dejetos minerários. Se você rompe uma bacia, uma represa dessa lá em cima, você contamina toda a bacia. Dizem que basta estourar de Mariana para você acabar com o São Francisco. Mas a concepção da gestão por bacia é interessante porque você tem que ter a ideia do território como um todo, da nascente até a foz. E eu estou aqui no submédio de São Francisco, não estou nem no baixo de São Francisco, o Juazeiro fica no submédio. Por baixo ainda você vai ter toda a questão de Sergipe, Alagoas, até o São Francisco chegar no mar. Então cria essa legislação, a Lei Brasileira de Recursos Íticos. Mas no ano 2000 se cria a Agência Nacional de Águas. E a Agência Nacional de Águas não estava prevista na Lei Brasileira de Recursos Íticos. Então foi nesses debates, muitas vezes, que a gente estava, eu estava nessa época na Coordenação Nacional da CPT com o Dom Tomás e a gente estava discutindo isso, a criação dessas agências, a criação da Agência Nacional de Águas e o Dom Tomás disse essa frase que eu nunca mais esqueci. Essas agências vêm para pavimentar a entrada do capital. Elas preparam o terreno jurídico, elas preparam o terreno institucional que o capital só vem nesse tipo de segurança. Se ele não estiver seguro juridicamente para poder recorrer em caso de prejuízo, ele não vem. mas por que então que você vai entrando na questão da água com a questão neoliberal? Porque em 92, aí eu sempre digo que é uma opinião minha, se outros tiverem outra opinião, tem problema, outro fato importante, é realizada em Dublim a chamada Conferência da Água de Dublim. Isso está na internet. E ali na Conferência de Dublim da Água é a primeira vez que se organiza e se pronuncia esse novo discurso sobre a água. Eles vão fazer, são declarações que eles fazem, são várias declarações. Só que essas declarações depois se tornam dogmas no mundo do capital. Então eles vão fazer uma declaração que a água é escassa, a água é doce que ela é dotada de valor econômico e que para você gerenciar bem um recurso escasso, como eles dizem, dotado de valor econômico, o melhor caminho é a privatização. Eles inauguram essa nova linguagem, essa nova narrativa, como a gente diz, essa nova conceituação. E eles declaram isso lá na Conferência de Dublim e isso passa a valer. Mas quem é que estava lá? É o mesmo pessoal que depois vai estar nos chamados fóruns mundiais da água. São as empresas, são organismos de Estado, gente da ONU, mas isso não tem uma oficionalidade, isso não tem uma institucionalidade, isso não tem uma legitimidade institucional. São grupos de interesse que se reúnem e passam a pautar esse novo discurso. eles já fizeram acho que uns, oito, não sei, Fórum Mundial da Água por aí. Eu lembro que eu fui no México, fui lá ver com quem é que estava lá, que discurso que se tinha lá e tinha várias gente lá das nossas entidades para ver isso. E aí então esse discurso vai entrando e vai sendo transformado em política. E vários países do mundo vão adotando essa lógica, esse discurso e criando essas políticas privatizantes. A água pode ser privatizada de múltiplas formas. Água engarrafada da Nestlé, da Coca-Cola, é uma água privatizada. Água engarrafada é uma forma de você privatizar. A outra forma de você privatizar é você tomar conta do serviço de saneamento básico de um país. E você pode ir estudando, aí vem as várias áreas comerciais da água que você vê as múltiplas formas de você poder privatizar a água e transformar a água em mercadoria, dotado de valor econômico, como os diziam eles. E no começo a gente foi engolindo esse discurso. Eu confesso que no começo eu também acabei engolindo esse discurso. Mas eu acho que hoje em dia é necessário a gente ser tremendamente crítico desse discurso. Primeiro o discurso da escassez. Por quê? Porque na lógica neoliberal só tem valor econômico aquilo que é escasso. Aquilo que é abundante não tem valor. Por isso se você não dizer que a água é escassa você não dá valor econômico para a água. E antigamente a gente dizia quando a gente queria dizer que uma coisa não tinha valor nenhum a gente dizia é como água. É como água que não tem valor econômico nenhum. Então quem é que vai se interessar por isso? Mas eles dizem que a água é escassa. E eles fazem um raciocínio que eu acho interessante. É que 97 97 e tanto por cento da água do mundo embora o planeta seja tenha superfície 70 por cento coberto por água 97 por cento e tanto dessas águas são salgadas. Da água doce dois e tantos está presa nos polos congelada inacessível ao ser humano. Então resta o ser humano como acessível 1,0 essa matemática que eles fazem para que o ser humano tenha acesso. Então a água é um bem escasso. Na verdade a gente deve desconstruir esse discurso. Por quê? Porque o planeta se organizou assim. E se você tem 97 por cento da água salgada você tem que dar importância que os oceanos tem no planeta. todas as vidas que dependem da água salgada. Toda a biodiversidade que depende da água salgada. Tudo que os oceanos representam no sumidouro de carbono. Antes se dizia que a floresta amazônica era o pulmão da humanidade do planeta. Hoje se sabe que o pulmão do planeta são os oceanos pelas algas marinhas que concentram o gás carbônico e não permite que ele vá para a atmosfera para aumentar o aquecimento global. As florestas têm uma importância também de 20 e pouco por cento. Mas os oceanos têm mais. Outra, é nos oceanos que se inicia o ciclo das águas. É na linha do Equador onde você tem o maior processo de evaporação dessas águas. Essas águas são empurradas para o norte ou são empurradas para o sul a depender dos ventos. E no Brasil tem uma particularidade na América Latina. Essa água é empurrada quando ela chega em cima da Amazônia e começa a chover. A floresta injeta por sua evapotranspiração as árvores suam, elas evaporam a água, elas transpiram e elas injetam mais água na atmosfera ainda. Dizem que uma árvore como a Ciclo é a floresta amazônica. Em vez de... o centro-oeste vai cair no sul, vai cair no sudeste. Dizem que vai cair até Buenos Aires, no Paraguai e no Uruguai, através dos chamados rios voadores. Na faixa do litoral que nós temos aqui no Brasil... antes tinha a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ajudava a fazer... trazer chuva para o interior do Nordeste. Mas quando você chega, por exemplo, em Caruaru, você deixa o agreste, a Mata Atlântica já ficou para trás e você entra no sertão. Dali para frente as chuvas já não entram mais. Nós, aqui no sertão, onde eu moro, em Juazeiro da Bahia, a chuva que a gente recebe aqui vem da Amazônia. É a mesma chuva que cai no Cerrado, que abastece os nossos aquíferos, que o Cerrado armazena essas águas e depois distribui isso para todas as regiões litográficas brasileiras. Araguaia, Tocantins, Pantanal, Bacia do Prata, Bacia do São Francisco, tudo vem ali daquele planalto central. Então, veja, esse negócio da escassez a gente tem que ajudar a desconstruir, porque o planeta é um planeta água e sempre teve água abundante para as vidas que dependem da água salgada e para a vida que depende da água doce. Essa é a primeira coisa que a gente precisa tomar essa consciência clara. Agora, você tem lugares da Terra que não chove, é mais escassez natural, os desertos, por exemplo. mas não é um problema de você não ter água, é um problema daquela região pelo ciclo da chuva, ciclo das águas, que ali você não chove, mas você tem uma segunda escassez. Aí sou eu que acrescento esse tipo de conceito para poder dialogar, entender. Se aparecer uma conceituação melhor, ótimo, não tem problema, mas eu coloco a conceituação da escassez qualitativa. Você tem um manancial, mas o manancial está de tal forma poluído, por esgoto, por agrotóxico, por dejeto industrial, mineira e tal, que a água está ali, mas ela não te presta. Ela não serve para nenhum tipo de uso, nos cinco tipos de uso que a água pode ter. Não é só na água potável, não, ela não serve para você lavar uma calçada, não serve para você lavar um carro, não serve para a agricultura, não serve para nada. É tão contaminada que ela está. E uma terceira, escassez, que eu chamo de escassez social. Você tem a água, você tem o manancial, mas está privatizado e o nosso povo não tem acesso. Não pode chegar porque aquilo ou por outorga ou porque foi privatizado ou porque alguém se apressou ilegitimamente. O fato é que o povo não pode chegar. Nós estamos enfrentando isso aqui nos canais da transposição do São Francisco. O canal passa, às vezes ele passa perto da comunidade, ele tomou, muitas vezes, o manancial, aquela lagoa, aquela fonte da comunidade, mas a comunidade não pode encostar no canal nem para pegar um balde de água. Porque aquela água já está privatizada, ela é uma outorga concedida, já que já tem propriedade. Você não pode se aproximar. Então, a escassez nesse sentido, quando a gente fala em escassez, a gente precisa conceituar bem. Não é falta de água na terra. O que você tem é uma apropriação privada, o que você tem é uma poluição ou em alguns lugares que você não tem água. O Brasil é o único país no mundo de dimensões continentais que chove em todo o território nacional. Não tem nenhum lugar nesse país que não chove. Outros países não têm esse privilégio. Bom, quando surge esse discurso do neoliberal, a gente traz outro discurso. E nós trazemos das igrejas, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, das ONGs, dos ambientalistas, dos humanistas, dos defensores dos direitos humanos. Que a água não tem só múltiplos usos, como diz o capital. É um discurso reducionista. E o valor da água não é só o valor econômico, como diz o capital. É extremamente reducionista. O valor fundamental da água, nós trouxemos isso na campanha da fraternidade, é o valor biológico, é o valor da vida. De todas as formas de vida que nós conhecemos, só tem vida onde tem água. Onde não tem água, não tem vida. Então, esse é o valor fundamental da água, não é o econômico, o valor social. Uma comunidade sem água, um país sem água, uma região sem água, a vida da população é caótica. O valor ambiental, a água está em todo o ambiente, ela está dentro de nós, mas ela está no ar que a gente respira, essa questão da umidade. Ela está nas plantas, ela está na superfície da terra, ela está dentro da terra, ela está na atmosfera, ela está dentro de cada ser vivo, ela está interagindo com os elementos não vivos. Então, esse valor da água ambiental é fundamental. o valor cultural para as religiões, para os povos africanos, para os povos indígenas, o valor paisagístico, você vai ver uma praia, você vai ver uma cachoeira, você não vai ver um rio poluído. Você não vai sair aqui do Nordeste para ir para São Paulo para ver o Rio Tietê, a não ser que seja por uma questão de estudo. Mas não é porque eu vou lá atraído pela beleza daquilo, não é? Pelo contrário, eu nunca esqueço isso porque meu filho menor, minha família mora no interior de São Paulo até hoje, um dia a gente foi para lá, foi de avião até São Paulo, pegou um ônibus para ir para o interior de São Paulo. Quando a gente ia saindo da rodoviária Tietê de São Paulo, a gente passou em cima do Tietê. Aí ele me perguntou, pai, o que é isso daí? Aí eu falei, isso é um rio, é o rio Tietê. Aí ele era pequeno, ele olhou para mim e falou assim, rio, isso aí não é de jeito nenhum. Eu era acostumado ver o São Francisco, por mais maltratado que o São Francisco seja, o São Francisco ainda é um rio, o Tietê dentro de São Paulo não é um rio, é um canal de esgoto, até hoje ainda é. Mas o valor religioso, o valor paisagista, o valor de lazer, a gente traz a interface com os direitos humanos, a interface com todos os seres vivos, é patrimônio da humanidade e de todos os seres vivos. Hoje o nosso pessoal quer dizer que a Terra já tem direito à água. O Ivo Poleto está colocando isso sempre, discutir isso nos direitos da mãe Terra. Bom, você tem todo esse discurso e aí o pessoal do capital vai agindo. Eles vão buscando brechas. E uma das formas que eles acharam de privatizar a água são os serviços públicos de saneamento. Porque quando você toma conta do serviço público de saneamento no Brasil, são empresas estatais hoje ainda, ou municipais, no caso meu aqui de Juazeiro é um serviço municipal, você tem direito a uma outorna, você abastece a população, você tem uma tarifa de água. Se você bota a mão nisso, se você orientar isso pela lógica do capital, e é o que esse projeto de lei traz, que foi aprovado agora, você tem um negócio na China. que a água é uma necessidade permanente, você compra um negócio para sempre, você está lidando com uma necessidade vital da população. Então, eles começaram a comprar serviços de água no mundo inteiro e várias cidades do mundo inteiro foram privatizando. Já ouvi falar em mais de 260, já ouvi falar em mais de 800, já ouvi falar em mais de 80 países que fizeram esse serviço de privatização do serviço de saneamento. mas aconteceu o óbvio, o capital vai para ganhar. Como dizem os capitalistas, vou pegar uma palavra deles, uma frase deles, nós não somos para fazer caridade. A lógica do capital é lucrar. Ele vai para um serviço se ele tiver lucro. Como é que ele vai lucrar? Primeiro, ele vai elevar o preço da tarifa e ele vai elevar o saneamento para quem pode pagar. no mundo inteiro o que aconteceu foi isso. Onde eles tomaram de conta, os serviços em geral pioraram, a qualidade dos serviços ficaram piores e o serviço de água ficou muito mais caro. A famosa guerra da Cotia Bamba foi em cima disso. Só que o povo boliviano, quando eles não querem algo, eles têm aquelas tradições indígenas fortíssimas, eles vão para a rua, ocupam um espaço chamado guerra de água porque eles ficaram não sei quanto tempo nas ruas de Cotia Bamba até que a empresa naquela época fosse expulsa. E foi ali que surgiu esse movimento depois que vai levar o Morales ao poder e que aconteceu o que aconteceu até hoje. Então, no Brasil esse projeto de lei agora foi aprovado nesse contexto de pandemia, o capital estava preparado, eles são eficientes. Eu tiro o chapéu para a eficiência do capital porque você não elabora um projeto de lei como esse de um dia para o outro. Isso aí estava em gestação há muito tempo. As articulações estavam gestadas há muito tempo. Quando eles perceberam um momento favorável que você quase não tem contestação, você não tem debate público, eles levaram e aprovaram isso na calada da noite, literalmente. numa noite que eles aprovaram esse projeto. Se você for ler o PL, o projeto de lei que eu saiba só está esperando a sanção do presidente, é bonito mais uma vez, eles propõem universalizar o serviço de água e esgoto até 2033. Em 13 anos, eles falam que eles vão colocar água, abastecimento de água em 96% dos municípios brasileiros, da população brasileira e vão colocar coleta e tratamento de esgoto em 90% até 2033 nesse país. Não é um marketing lindo e poderoso? Só o que aconteceu? E aqui eu vou terminando para abrir, porque tem muita fala aqui no meio, seria interessante a gente abrir essa conversa. O que aconteceu? a gente foi buscar os serviços públicos do Brasil onde a água já foi privatizada. E a metáfora maior, eu fiz um texto com esse nome, Manaus, a metáfora do saneamento privatizado. Porque Manaus tem uma PPP, que é uma parceria público-privada, desde o ano 2000. e Manaus está entre as seis capitais com o pior serviço público de saneamento do Brasil. A reportagem da Folha de São Paulo, acho que saiu ontem, colocando isso, aonde as empresas privadas assumiram, no Brasil, o serviço é pior do que o serviço público. então como é que você entrega o serviço público de saneamento do Brasil nas mãos de empresas privadas que alegam a chamada eficiência se eles quando tiveram chance de pegar esse serviço na mão, eles foram piores que o serviço público do Brasil. Eu já dei esse exemplo aqui, aqui em Juazeiro da Bahia, em dez anos, de 2010 até agora, três administrações seguidas do PCdoB, agora o prefeito saiu do PCdoB, entrou no PT, no final do ano, nós que não tínhamos saneamento nenhum, coleta de esgoto principalmente, nós chegamos a 96% com um serviço público municipal de saneamento. Foi levado água para as periferias e foi levado água para o interior, foram feitas adutoras, levando água do São Francisco para comunidades do interior, coisa que nós luta de 40 anos, quando uma prefeitura quis fazer, fez em 10, um serviço público. Então, isso que o serviço público é ineficiente, a gente tem que reconhecer que está sendo, mas, é bobagem você apostar que, ao cair na mão das empresas privadas, esses serviços vão se tornar melhores. a experiência que a gente fez no mundo e fez no Brasil é que quando cai na mão privada eles se tornam piores e se tornam mais caros. É esse que é o debate do momento. Agora, finalizando, a água no Brasil foi privatizada com esse PL? Aí a gente precisa fazer uma distinção. A água no Brasil, artigo 20 da Constituição brasileira, é um bem da União. Quer dizer, a água, quando você fala que é um bem da União, eu já consultei juristas sobre isso, diz que a água é nossa, ela é do povo brasileiro. Então, os nossos mananciais de superfície, os nossos aquíferos, os nossos rios, as nossas fontes de água são bens do povo brasileiro. Isso é o que está na Constituição. E nós temos que nos apegar na Constituição nesse momento para continuar defendendo a água como um bem da União. A lei brasileira 9433 de 97 diz que a água no Brasil é um bem público. Nós debatemos isso, esse paradoxo, na campanha da Fraternidade de 2004 com os juristas. E o que eles nos diziam? A nossa lei de recursos hídricos é inconstitucional. Um dia, isso vai ter que ser enfrentado. Porque o bem público, segundo eles, o que me explicaram naquela época, significa que é do Estado e não do povo. Então, na lei de recursos hídricos, a água é do Estado. Na Constituição, a água é do povo. Isso está em silêncio, porque é conveniente nesse momento. Mas nós vamos ter que retomar esse tipo de coisa. O saneamento pode privatizar a água? Privatiza aquilo que a gente chama a outorga da água. Cada serviço de água tem direito a captar naquele manancial um determinado volume de água para usar no abastecimento doméstico, que é o fundamental, é o prioritário. Então, a gente não tem problema de que você destine volumes de água para abastecer a nossa população, porque isso é fundamental. agora, eu estou em dúvida, tem alguns artigos no PL que eu li, que fala numa certa, um certo começo de outorgas, uma certa transferência de outorgas. Aí é complicado, porque até agora é o seguinte, uma empresa pega um determinado volume de água por outorga, se ela não usar, volta para o Estado. O Estado concede para outras pessoas. eu quero saber se nesse PL eles podem vender a outorga. E aí você criar um mercado de outorgas, um mercado de volume de água. Aí você bota a especulação na água, você reserva para o seu determinado volume, você não quer, você vende para o outro, vende para o outro e tal. Isso a gente precisa estudar melhor e eu ainda não consegui entender. Eu vou consultar os juristas, porque é lá no artigo décimo, não sei que parágrafo, achei o texto muito ambíguo, eu não sei se ele é ambíguo intencionalmente, se ele foi mal escrito ou se ele é capricioso mesmo para você facilitar o mercado de outorgas. Isso a gente vai ter que esclarecer. Mas então, o PL não privatizou a água brasileira, vai privatizar os serviços de saneamento básico do Brasil. E isso vai ser feito à medida que os contratos forem renovados. É o que está aprovado, é o que está esperando aí a sanção presidencial. Deixa eu parar aqui, já foi demais. Com você, Padre. Você está sem... Sem... Tem o micro. Continua sem som. Ô, Padre, seu microfone funciona, mas eu acho que você... Ou o fone está fora do seu contato, porque ele deu uma baixada. É, está baixo o som. Ok. Agora. Assim, está me ouvindo? Ótimo, agora está. Ah, é porque eu realmente tinha mexido no som aqui. Que bom, viu? A gente fica muito feliz com a clareza da exposição. Realmente é um tema bastante amplo para ser discutido, né? Muitos detalhes acerca do saneamento. Eu achei interessante porque você conseguiu aqui dinamizar vários aspectos onde nós precisamos priorizar realmente essa análise. Lembrar que esse saneamento básico na fase inicial da tua exposição, ele não fica preso somente na questão do abastecimento de água, né? Os pilares são os quatro, né? A gente tem que recordar bem aqui. Questão do abastecimento público de água, coleta de esgoto, tratamento de resíduos sólidos e drenagem urbana, né? Então, são os quatro eixos que vão formar essa questão do saneamento. Isso é muito importante. E a partir daí, trilhado aqui vários pontos para a gente se perguntar, né? Será que essa teia, toda essa construção que está vindo, então, canalizada, ela não é até para potencializar um comércio e, obviamente, limitar esse recurso, né? Limitar, principalmente, o acesso a esse recurso, já que isso tem sido uma realidade que nós observamos em diferentes lugares, né? A nível internacional, se você for ver, países que já passaram, que, inclusive, enfrentam essa questão da privatização, realmente é uma situação bastante complicada, né? Acerca do que é a realidade. Nós temos aqui alguns pontos, né? De participação do pessoal. Então, vamos colocar aqui já algumas perguntas acerca aqui do que foi mencionado. Tem uma participação, lembrando que a gente está, então, fazendo a nossa transmissão também na página do Facebook. De lá veio uma pergunta na página do Facebook dos, só um minutinho, deixa eu só recapitular aqui, Católicos contra o Fascismo. E lá, Nunes Dantas, ele pergunta o seguinte, né? Quais são as alternativas para a vida digna em convivência com o semiárido, né? E evitar períodos de seca nesse bioma brasileiro. Você falou, sim, algumas vezes aqui na tua exposição sobre a... até mesmo a dificuldade com relação à distribuição da água, né? Essa escassez nem sempre, ou na maioria das vezes, ela não é intitulada por ter uma quantidade inferior que consiga abastecer. E sim, devido a irregularidades nessa distribuição. Já que a gente vai ter locais, a gente pega como um exemplo o Brasil, que é um grande território, né? O país é muito grande e tem essa realidade muito clara, com estados em que tem boa... uma boa distribuição, com uma quantidade de recursos que consegue, então, atingir a todos. Isso, numericamente, obviamente que devido à realidade desse abastecimento, a gente tem muita irregularidade. Mas, então, a gente conseguiria atender a todos esses... a toda a população. Mas, infelizmente, devido a essa geolocalização, né? De alguns lugares, algumas regiões, passa por essa questão da escassez. Então, respondendo aí ao Nunes Dantas, sua participação pelo Face, ele pergunta, então, né? Quais são as alternativas de uma vida digna em convivência com o semiárido? Então, a gente... nesses anos todos, a gente desenvolveu aqui aquilo que a gente chama o paradigma da convivência com o semiárido. Nós abandonamos a ideia de combate à seca, que era a ideia que o Estado trouxe, que as oligarquias trouxeram, que os governantes trouxeram, porque ele era muito conveniente, ela amorescia a chamada indústria da seca. E nós passamos a estudar os potenciais do semiárido e, vamos dizer assim, de uma forma sustentável, nos aproveitarmos dos potenciais do semiárido. A primeira constatação que nós fizemos, o trabalho que nós fizemos, é quebrar o mito de que nós estávamos em uma região sem água. Na verdade, o semiárido brasileiro é o mais chuvoso do mundo. Você tem uma média poluviométrica aqui de 750 milímetros por ano. Mesmo quando você tem períodos, porque aí você tem os ciclos, os ciclos naturais de mais volume, menos volume, mesmo quando você tem ciclos naturais de menos volume de água, você tem água abundante no semiárido brasileiro. O nosso problema sempre foi o pouco aproveitamento dessa água. Se você, o semiárido tem, nós fazemos esse cálculo sempre, tem um milhão de quilômetros quadrados, mais ou menos, e se cai 750 milímetros, significa que cai 750 bilhões de metros cúbicos de água do semiárido brasileiro por ano. Mesmo quando diminui, que cai a 500 bilhões, ou que cai a 400 bilhões, é um absurdo de água. Nós não temos a capacidade que foi construída de armazenamento dessa água de 36 bilhões. Quer dizer, nós perdemos todo ano aqui mais de 400 bilhões de metros cúbicos de água, porque como o subsolo do semiárido é cristalino, a rocha é dura, a água não penetra. Então, a água que cai no semiárido, em 15 dias, se você não armazenar, ela vai embora. Ou ela vai embora por evaporação, ou ela escorre, vai bater no mar. Então, nós mudamos o parâmetro para a captação da água de chuva, as cisternas para beber, as cisternas para produzir. Teria que ter ampliação dos açutos para a captação da água de chuva, e você fazer um aproveitamento mais racional da água. Outra, não adianta, aqui no semiárido, você trazer demandas econômicas, que demandam muita água, porque a vida da caatinga, ela é adaptada a viver com menos água. O umbuzeiro guarda água na sua raiz, o cacto guarda água no seu caule, os animais que vivem aqui bebem menos água, não adianta você, o pessoal fez isso muitas vezes, trazer vaca holandesa para criar aqui no Nordeste. O que você vai fazer? As vacas morrem, morrem de calor, morrem de sede, não é um animal adaptado a esse ambiente. Então, essa decifração do bioma, esse entendimento do bioma, e você aplicar o potencial do bioma é o que está mudando a nossa região. Não são as grandes obras. Grandes obras sempre foram feitas no Nordeste brasileiro. Se fala muito da transposição, mas o que acabou com os saques, o que acabou com a fome, com a mortalidade infantil, com a sede, mesmo numa época de seca como essa que nós tivemos, foram as pequenas obras, as micro-obras, que estão no pé da casa, que a família domina, acessa, controla. Todos os dias nós estamos fazendo esse debate com as famílias. Hoje eu fiz esse debate com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Remanso. Por que que, mesmo numa época de pandemia, as nossas comunidades do interior não passam mais a necessidade que passavam antes? As cisternas estão cheias, a safra da roça foi boa, o criatório de animais está lá. Então, ele tem comida, ele tem abundância, eles estão com dificuldade de comercialização, como sempre. Mas, então, a solução que nós achamos se chama convivência com o semiárido, com o novo paradigma, aproveitando. E você tem potenciais enormes. A criação de animais aqui de cabra, por exemplo, é enorme, produção de queijo. Uma vez, eu estive na França com a CCFD, aquele pessoal do Comitê Católico da Igreja da França, que nos apoia aqui no Brasil, apoia algumas das CPTs, outras entidades também. Me levavam lá na região que cria cabra na França. E aí, na reunião, eu lembro, era uma reunião de uma prefeitura, um município pequeno da França. Até a prefeita estava na reunião também. Aí, eu lembro que eu fiz essa pergunta para eles. Vocês trabalham só com cabra e ovelha? Por que vocês não trabalham com agricultura? Aí, o criador que estava lá, ele falou assim, não, porque aqui não é uma região favorável para a agricultura. Aqui é uma região favorável para a gente criar cabra e criar ovelha. Um ano depois, eles vieram aqui. E nós levamos eles aqui, as nossas comunidades, aqui, para visitar as comunidades. Numa reunião de avaliação que a gente fez, uma senhora, que é criadora de cabra, faz queijo na França, francesa, ela, na avaliação, ela falou assim, eu não entendo. O que a senhora não entende? Por que uma região dessa tão favorável à criação de cabra, por que vocês não têm uma cadeia? Nós, aqui no Nordeste, nos movimentos sociais falamos em sistema. Por que vocês não têm uma cadeia produtiva das cabras? Com queijo, com carne, com pele, aí é outra coisa, aí já é a política. Nós temos a região favorável, mas nós não temos políticas e políticos para isso. Então, essa aqui é a lógica. O pessoal aqui da região de Uauá, que fica perto de Canudos, eles têm uma cooperativa, eles mandam para a França, com pota de umbu, de maracujá do mato, eles estão fazendo cerveja de umbu. eles exportam a cerveja de umbu. A única coisa ruim da cerveja é que é R$25,00 uma long neck pequenininha. Então, beber a cerveja de umbu não é para qualquer um. Mas, do ponto de vista de potencial comercial, até as cervejarias do Sul estavam interessadas. Nós queremos que vocês produzam aí a essência, a gente comercializa aqui, paga vocês. Não, nós queremos que vocês venham aqui e abram uma cervejaria, uma produção de cerveja aqui nas nossas comunidades. E a cervejaria vem, abriu uma plataforma de produção de cerveja ali na cidade de Uauá. Então, vejam, se a gente, a gente discutisse muito para a Amazônia, para o Cerrado, o que é conviver com o bioma, pertencer a esse bioma para você não ter que fazer o processo destrutivo do portal. Alguém falou aqui, eu anotei aqui que o pessoal de Aracatuba bebe água do Rio Tietê, porque eu fiz a crítica ao Rio Tietê. A minha família é da região de São José do Rio Preto, viu? Então, eu conheço o Tietê lá embaixo. É porque ele já andou 200, 300 quilômetros. Água corrente, né? Então, a própria água corrente purifica a água. Mas, dentro da cidade de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, ele é um canal de esgoto. Ele leva, eu não sei em qual cidade que ele começa a melhorar a qualidade de água. E como foram feitas represas no Tietê, então as represas servem de sedimentação, né? Você para a água e os efluentes que estão ali boiando na água, eles vão para o fundo. Então, a água que sai mais lá embaixo sai mais purificada. Então, lá embaixo, realmente, a água está melhorada. É, exatamente, né? E aí, pensando justamente na questão da bacia hidrográfica, né? Que a gente está falando da bacia do Tietê. alguns prontos à sua montante, vai estar mais limpa, mais acessibilidade a essa questão da qualidade. Realmente, quanto mais, principalmente áreas urbanas hoje, né? Quanto mais áreas urbanas vai se cruzando esses rios, mais contaminados, infelizmente, eles vão ficando. Olha, a gente tem aqui bastante recados, né? Principalmente do pessoal que está gostando bastante aqui da videoconferência, tá? Alguns pontos aqui com relação à privatização, principalmente, né? Essa discussão acerca desse valor atribuído à água, principalmente com questão da própria limitação de pessoas que vão ter claramente aqui essa distribuição também, né? Essa exclusão frente ao acesso à água a partir do momento em que há uma cobrança. Ana Maria Vicente Soares, né? Ela falou que, inclusive, há uma crítica que vem em discussão desse impedimento da água. Frente a essa questão, a Ana Maria, desculpa aí, cortou aqui a NET. Isso. Mas a Ana Maria, ela fez, então, uma crítica acerca do impedimento, então, do acesso à água potável aos indígenas, né? Então, realmente, isso é um problema muito sério e nós precisamos discutir, né? Não só os indígenas, como a população mais pobre, quilombolas, todos aqueles que são, de alguma forma, limitados a esse acesso frente a um custo. Você mesmo citou o fato da transposição do Rio São Francisco, ela já ter essa limitação, né? Quer dizer, ele passa próximo a comunidades que não têm acesso justamente por conta do efeito da outorga. Nós tivemos aqui também comunicados com relação à outorga, né? A Leila Rezende, pelo Facebook, na página do Católico Contra o Fascismo, ela disse que em Caldas Novas, estado de Goiás, há clubes e hotéis, né? A cidade é turística em volta a essa questão da água aí que a gente fala muito e aí é o uso do recurso hídrico para o turismo. Hotéis estão vendendo água para outros porque não utilizam a quantidade outorgada, né? Aquilo que você falou. Então, eles têm acesso devido à outorga a um valor, a um volume X de água. Então, quando esse excesso ele não utiliza tudo, ele acaba, então, vendendo isso. É bastante complicado porque a água não é mercadoria. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. E outro, só para eu fechar essa parte aqui para a gente discutir um pouquinho, o Washington, ele fala muito bem, né? Saneamento, a gente está tratando então dos pilares, os quatro pilares. Mas só que o interesse dessa PL, sem dúvida, é na água. Ele deixa o tempo todo só frisando essa questão da privatização da água como um todo. Aqui apareceu no meu lado aqui no chat uma colocação do Rodrigo também, né? Ah, sim. Sobre o subsídio cruzado e essas coisas no Saneamento. Como que as empresas vão ganhar, né? Com a própria taxação do serviço, né? Já que essa privatização, então, ela vai muito direcionar o mercado também para empresas específicas, né? E aí, isso realmente é um problema muito sério com relação à taxação. Eu acho que é importante essa questão também do argumento do capital que a água é dotada de valor econômico. Não. A gente, como cristãos, a água é um bem, é uma dádiva, é um dom da natureza, é um dom de Deus, é como diz Francisco, é coisa recebida de graça. Ou como diz o Evangelho, é coisa que você recebeu de graça e você deve dar de graça. A água não tem valor econômico em si mesmo. A água tem custos. É diferente. se eu aqui estou dentro de Juazeiro da Bahia, aqui em casa raramente faltar, muito raramente faltar. Então, essa água tem um custo. Ela é tratada, ela é canalizada. Então, eu quando pago, embora eu ache a água de Juazeiro ainda seja um serviço público muito caro, mas, eu sei que eu estou pagando um serviço que eu tenho, que alguém está fazendo. Agora, você colocar preço na água, valor por metro cúbico sem serviço nenhum, isso é. já a lógica do capital. Já é outra lógica, não é mais a nossa. Então, quando o pessoal de Caldas Novas fala ali dos hotéis, eu já fui só uma vez ali em Caldas Novas, mas, toda a apropriação que foi feita no Brasil, isso já vem de longe, das chamadas águas termais, minerais. Onde eu nasci, no interior de São Paulo, perto da gente tinha as ternas do Ibirá. Eu lembro muito bem daquilo. Eu ia lá quando eu era menino. A gente ia com os galões, porque ficava muito perto da minha cidade, 20 quilômetros, a gente encontrava as fontes lá, jorrando, a gente enchia os galões de água, quando a gente queria, de água mineral, com qual água mineral a gente quisesse. Eu sei que hoje em dia em Minas foi feito isso também. Hoje em dia você não chega perto de certos lugares sem pagar. Eu lembro que ali, quando eu fui em Caldas Novas, eu queria visitar, mas eu tive que passar em cima de uma ponte pública lá. Mas, aí o pessoal me diz, mas é cheio de hotel aqui. É privatizando isso, para você poder frequentar, você tem que pagar. Então, são formas múltiplas que o capital tem inteligentes de privatizar e ganhar dinheiro. Isso que ela fala, o cara tem uma autória, ele não usa toda, ele vende para o outro, isso é um comércio. Água que é um bem natural, é um bem natural. Por que ele passa a ter direito a comerciar aquela água? Essa é a lógica que está embutida por detrás. Eu acho que a fala do Rodrigo sobre o subsídio cruzado, eu acho isso muito importante para a gente. Eu conheço um exemplo muito concreto, que eu moro aqui às margens de São Francisco, Juazeiro da Bahia, tem uma ponte que une a gente com o Pernambuco aqui, do outro lado está Petrolina. E muitas vezes, eu também vou à Petrolina nos debates sobre a questão do saneamento em Petrolina, o pessoal da Câmara de Vereadores, o nosso pessoal de igreja, das lutas de base. Petrolina, ela é uma cidade lucrativa, porque são pouquíssimas as cidades lucrativas em termos de saneamento básico no Brasil. Normalmente, os serviços são subsidiados, você precisa de dinheiro do Estado para poder fazer o esforço de garantir pelo menos água potável para a população. mas há um bloco regional, Petrolina também, o serviço de água de Petrolina não leva água até outros municípios próximos de Petrolina, Borbentes, do Pernambuco, distritos do interior, tal. E aí, um dos debates, uma vez, era esse. Por quê? Porque uma empresa queria um PPP aqui em Petrolina, ela queria se afossar das águas de Petrolina, do serviço de água de Petrolina, mas ela não queria bancar as outras cidades. Ela não queria. eu quero Petrolina, eu não quero as outras. Então, o debate era esse. E quem é que vai botar água, então, em dormente? Quem é que vai botar água em rajada? É isso que o capital não vai fazer. Ou se ele for subsidiar outra cidade, ele vai ter que ter uma garantia de que ele não vai perder lucro. Se ficar no prejuízo, eles devolvem. Outro dia, eles estavam devolvendo um aeroporto de Campinas, que é super movimentado, por quê? Porque eles não estavam conseguindo pagar os impostos. Então, quando eles perceberam que aquele serviço de parceria público-privada não estava rendendo o suficiente, eles devolveram para o Estado. E aí, devolve só o bagaço, viu? Quando devolve, devolve só o bagaço. Eles não assumem responsabilidade nenhuma diante disso. Então, quando você vai fazer esses blocos de privatização, essa é uma grande incógnita. como é que vão ficar as cidades deficitárias? Como é que vão ficar? O capital vai? O capital não vai. Se a cidade é deficitária. Então, o Estado vai ficar com o osso. O senador daqui da Bahia, o Jacques Magler, ele já matou essa charada na hora. Ele disse isso, né? O capital vai nas cidades lucrativas e vai alegar o osso para o Estado. Quer dizer, o Estado vai continuar gastando dinheiro, vai continuar precisando de empresas aonde os serviços não são lucrativos. E se o Estado não fizer, o povo entra em necessidade. Vai passar por aí, né? Um pouco que eu peguei desse bloco, não sei se conversamos com o que a gente tinha. Estou vendo aqui, alguém colocou a questão do Chile. O Chile e os Estados Unidos, a privatização não é só da outorga. A privatização do Chile e nos Estados Unidos é dos mananciais. Aquilo que a Constituição brasileira não permite, que é privatizar os mananciais, aqui só se privatiza pela outorga, mas o Estado é o dono da outorga, em tese. Em tese, ele pode reter essa outorga de volta. No Chile, não. O cara é dono do Rio. O cara é dono da fonte. O cara é dono do manancial. Ele se torna dono, efetivamente, daquele manancial de água. E como o Paulo Guedes foi o grande assessor de Pinochet, o Chica, o Osboi, ele era uma dessas turmas aí, é ele que está trazendo tudo isso para dentro do Brasil. É a política econômica do Guedes. Então, é ele que traz também essa questão da água. Há tempo, as empresas estavam interessadas, agora acharam o momento favorável. Oi, Pat, desculpa. Tranquilo, ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. E é isso, sem dúvida, e a gente aqui também discutindo essa questão do lucro, o quanto que as empresas privadas, obviamente, elas vão investir para ter o seu retorno. Obviamente que não vai investir sem não ter ganho. O interesse aqui é maior por conta disso. Isso vai cair diretamente na nossa conta, na conta de todos nós que pagamos pela água, cada vez mais sendo um limitante também, volto a dizer, ao acesso. Se nós já temos tantas exclusões hoje, a questão da privatização da água, ela vai ser mais uma. Uma população aí carente, longe de ter saneamento e longe muito mais de conseguir costear então o preço diário para o uso, o consumo dessa água. Algo que é um bem comum. É interessante porque a gente também está falando da questão da própria natureza, que tem a sua parcela, que tem a sua limitação quanto a isso. Está tentando taxar algo que é livre a todos, principalmente para a própria natureza. Porque esse ciclo hidrológico é ele que vai impulsionar os diferentes outros ciclos que a gente tem na natureza. então a partir do momento que eu consigo, que eu tenho aqui no caso um desequilíbrio nesse acesso, nesse alto, na exploração excessiva, obviamente que todos os outros, ele também vai sofrer com esse uso desregrado, que a gente já tem visto muito, com todos os impactos que tem sofrido. E sem dúvida, o impacto ambiental, ele é integrado. A própria Laudato Si fala isso. Tudo está interligado. Então, não é porque eu tenho um impacto ambiental num rio que toda a sua bacia ela não vai sofrer com isso. Então, a gestão aqui ela precisa ser muito centrada, tem que ter um olhar muito amplo frente a todas as ocorrências que tem no território. Nessa questão do uso comum, mas também na questão da própria natureza, manutenção do próprio sistema. muito bom. Aqui algumas colocações, parabenizações, sempre todo mundo falando muito bem aqui da fala, agradecendo sua participação. A Cristina, Cristina Álva, eles falaram também que o outro PL, a 495, que trata, inclusive, sobre o mercado da água. E aí, é claro, as grandes empresas estão muito interligadas quanto a isso, querendo a questão do lucro. E aí a Fernanda, a Fernanda Ferreira, faz uma colocação interessante para nós, porque somos cidadãos aqui que estamos muito interessados também no que fazer frente a tantas mudanças. E aí a Fernanda salienta o seguinte, que nós temos visto uma grande agressão ao meio ambiente, corte excessivo aqui também nos recursos, serviços essenciais como saúde, educação, e ainda vem essa privatização dos recursos como a água. E aí ela pergunta, o que nós podemos fazer enquanto igreja e cidadãos para combater toda essa perda excessiva que nós temos tido? Eu acho que essa fala que você falou de as demandas da própria natureza, os pensadores, chamado pensamento complexo, tem um que eu gosto muito, que é o James Lovelock, inglês, já bem velhinho, tem a teoria de Gaia, ele tem umas frases muito interessantes, uma que eu nunca esqueci, isso, a terra tem seu próprio metabolismo, a terra tem suas próprias demandas, a terra tem suas próprias necessidades, nem tudo está disponível para o ser humano. Eu acho que essa lógica, nós vamos demorar para entender isso, para assimilar, que nem tudo nós temos o direito de chegar, de pisar e de destruir. Então, quando o Washington falou lá atrás que eles estão interessados mais na privatização mais da água, no PL, viu, Washington, a Agência Nacional de Águas, a ANA, ela foi transformada em Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. No PL, a ANA passa a ser uma espécie de superestrutura que vai também monitorar as outras dimensões do saneamento. Eu acho que é interessante esses pulos que estão sendo feitos, esses saltos. A Agência Nacional de Águas, ela assume uma tarefa monstruosa no Brasil. A magnitude, né? Então, quando a gente coloca a Fernanda, a Fernanda era que colocou essa questão da igreja? É. Isso mesmo, Fernanda. quando a Fernanda coloca isso, primeiro, eu acho que a gente tem que aceitar os limites da gente, tem que aceitar que você tem um inimigo, inimigo nesse sentido, poderoso, cheio de recursos, cheio de assessores, cheio de pensadores, de advogados, de escritórios que estão pensando nisso, remunerados a peso de ouro. Mas nós temos, é sempre o que me dá um certo consolo nisso tudo, nós temos algo que é a consciência plena de que a gente atua naquilo que é justo, naquilo que é correto. E a minha convicção é que aquilo que é justo tem a sua própria força. ele não precisa de muitas argumentações. O que é justo se apresenta, em determinado momento se manifesta. Então, nós estamos fazendo esse papel há muito tempo, da formação, da informação, dos debates, dos posicionamentos, e embora muitas vezes a gente ache que aquilo que a gente está fazendo não tem força, mas se é justo o que a gente está fazendo, tem uma força que o poder da mentira e das ideologias falsificantes da realidade mais cedo ou mais tarde acaba sendo desmascarado. Eu tenho uma experiência, algumas experiências pessoais nesse sentido. Eu tive nove anos em uma equipe de terra, água e meio ambiente do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano. Foi mais ou menos de 2001 a 2010, por aí. E a gente debatia tudo isso lá no CELAM. E no CELAM, o papel teu de assessor é assessorar bispos. E não é fácil assessorar bispos, porque tem toda uma formação por detrás ali. Então, quem andava por lá de vez em quando era Bergoglio, hoje Papa Francisco. Quando chegou mais ou menos em 2009, 2010, eu saía daqui do Nordeste para ir para Bogotá três, quatro vezes por ano. Uma viagem longa. E um dia eu falei assim, ah, não rende, não vai. Não adianta muito vir aqui. Falei isso numa reunião em Cuba. aí, quando teve a renovação da equipe no ano seguinte, me demitiram. Aí, de repente, em 2015, o Francisco se torna Papa. E aí, nós, na Semana Social Brasileira, mandamos uma carta para ele, a última Semana Social Brasileira, pedindo que ele se pronunciasse sobre a questão ambiental. O mundo inteiro, a igreja precisava fazer isso. Uma carta. Quem levou em mãos, acho que foi Dom Leonardo, levou em mão para o Papa Francisco. Bom, cinco, seis meses depois, apareceu a Laudato Si. Então, aquilo, aí eu parei para pensar, para dizer, aquilo que parecia tão inútil nas viagens que a gente fazia, naqueles debates, naquelas reflexões, não foi inútil assim. De alguma forma, isso foi para a instância maior que a Igreja Católica tem. Então, eu acho que a gente tem que insistir, mesmo quando, às vezes, parece que a gente perdeu, a gente tem que insistir, mesmo quando parece que a luta da gente é inútil, e porque a gente tem que ter consciência de que aquilo que a gente está fazendo é justo, é o correto, e o que é justo e é o correto tem força própria. Em algum momento, isso vai se manifestar, positivamente. sim, é bem isso, né? O Atílio até, ele comentou aí na nossa página do Zoom, quando você falava sobre a situação de Manaus, o caos, e ele recorda bem a situação do Rio de Janeiro, enquanto o CEDAI tem 800 milhões de lucros, tem 10 anos sem investimento no serviço de abastecimento de água, chegou ao caos de, então, nas torneiras sair água de esgoto, faz essa pontuação. E aí, a Maria Lima, pela página do Face, da Católicos contra o Fascismo, ela diz o seguinte, que o nosso país apresenta uma insegurança de garantir e potencializar os bens da criação. Então, vender, privatizar, é a lógica do lucro e não da vida. E ela faz esse chamado, não a privatização dos bens da criação no Brasil. aqui, bastante participações, e é, eu acho que o que mais pega, a questão mais preocupante, sem dúvidas, é o fato de que as empresas, elas vão se beneficiar com toda essa taxa de serviços, mas o grande interesse deles é essa questão do acesso privilegiado à água, essa gestão dominada, limitativa, que não dá acesso a todos. E a entrega desse saneamento nas mãos dos empresários, ele nunca segurou universalização de serviço nenhum, algo que já é, inclusive, descrito na nossa legislação brasileira. e aí, esse projeto, ele, na verdade, ele vai desestruturar aqui, situações importantes nesse setor, porque muitas delas já têm essa sustentação, essa base, em termos econômico e financeiro, que subsidia aqui, no caso, outras que são deficitárias. Acaba que, como a gestão é pública, municipal, pública, estadual, tem aqui uma ligação mais, que seria mais interna, algo que você consegue articular melhor do que, obviamente, a partir do momento que isso passa para a mão de grandes empresas, empresas privadas que querem somente o ganho, o benefício próprio delas. Ok. Vamos ver aqui mais alguma colocação. O Jean Franco, Graziola também, ele fala, que ele lembra perfeitamente dessa questão dos usos que muitos não acreditavam que viria essa condição de privatização e hoje nós estamos aqui a discutir sobre isso. Gostaria de fazer aqui mais algum comentário sobre, Gogó? Pode ficar bem. É só para a gente, então, finalizando, acho que é bom a gente lembrar que o Brasil é o país mais rico de água, doce do planeta. Então, isso é uma cobiça global. Não é à toa que um dos primeiros serviços de privatização de água foi em Manaus. Você está em cima do maior manancial de água de superfície do mundo e em cima do maior manancial subterrâneo, que é o halter do chão do mundo, maior que o Guarani, que também tem território brasileiro em grande parte. Então, as empresas têm esse interesse todo e vão continuar em cima dos nossos mananciais. Porque o chamado múltiplos usos da água, eles abrem campo para múltiplos negócios. Pode ser com água mineral, pode ser com água medicinal, pode ser com água para mineração, pode ser com água para irrigação, água para indústria. Aqui está privatizando um determinado aspecto só que é a água do saneamento básico. Isso que o Atírio falou, eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que levantar. Talvez isso seja interessante, até uma tarefa, como perguntaram lá atrás, para cada município. Qual é a empresa de água que trabalha no seu município? Ela é municipal? é estadual? Ela abrange o município todo? Tem muita gente fora do abastecimento de água? Tem muita gente que o esgoto coletado é tratado antes de voltar para os rios? A cidade aplica a lei do manejo, do tratamento dos resíduos sórdos? Tem plano municipal de saneamento? Porque eles estão querendo acabar com o plano municipal agora. Não sei como é que vai ser, mas o PR insinua isso, que você possa acabar com o plano municipal de saneamento. Uma das tarefas nossas, como cidadãos, é monitorar isso, acompanhar. Aqui na nossa cidade, em Juazeiro, na campanha da fraternidade 2016, nós criamos um grupo para isso. Não é um grupo grande, não. É um grupo de 50, 60 pessoas, sobretudo dos bairros periféricos interessados no saneamento. Quando a gente faz reunião, vai umas 15 ou 20 pessoas. mas nós acompanhamos palmo a palmo o plano municipal de saneamento básico de Juazeiro. Nós sabemos o que está acontecendo e nós interferimos no processo. E nós levamos os bairros que ainda o saneamento não chegou, que a coleta de esgoto não chegou, que o tratamento não chegou, que o abastecimento de água não chegou. É assim que a coisa avançou. Eu acho que isso pode ser feito município por município. Tem coisas que excedem o nosso poder. A contaminação dos mananciais, que não é só por esgoto doméstico industrial. Alguém colocou aqui, você pode ter contaminação por resíduos agrícolas. E as nossas empresas municipais não lidam com o tratamento. Muitas vezes nós não sabemos os contaminantes que estão na água que a gente está bebendo. mas isso não é só com a água de torneira, não. Muitas vezes é água engarrafada. Muita gente confunde a água engarrafada com a água mineral. A água pode ter sido engarrafada da torneira também. Isso acontece muito no Brasil. Então, esse processo todo, nós temos que ter grupos de interesse. Grupos de interesse e nós, como cristãos, temos que acompanhar. E lembra, gente, o saneamento no Brasil não tem padrinho. O pessoal que eu vejo interessado no saneamento é o pessoal dos sindicatos de água e esgoto, os trabalhadores do ramo, alguns setores de universidade, alguns professores de universidade e o pessoal da área de engenharia sanitária. Nem o nosso povo tem muito interesse na questão do saneamento. Você, você vai ver onde é que o Covid-19 pegou mais? Você pode fazer o mapa, é exatamente onde você tem menos saneamento. A região norte do Brasil, depois a região nordeste e as periferias das grandes cidades. Por quê? Porque é a higiene básica, é a água potável, é a água de beber, é a água de lavar a mão, de tomar um banho, de cozinhar. onde você não tem esses elementos básicos, todas essas doenças que passam por contaminação, elas encontram em um campo fértil. Só o pessoal nosso das favelas, dos movimentos de favelas, como é o caso de Paraisópolis, mas é uma iniciativa própria deles, que se organizaram internamente para eles se defenderem do Covid. Senão, eles iam passar por todo esse problema de altíssimos níveis de contaminação do Covid. Eu acho que nós, cristãos, nós devemos nos interessar por essas causas perdidas, por essas causas derrotadas da sociedade. Eu acho bonito as nossas campanhas da fraternidade, porque elas sempre trazem temas para serem debatidos pela sociedade que ninguém quer ver, que ninguém quer enxergar. No caso dos deficientes, dos indígenas, das populações negras, das populações periféricas, né? Então, essa temática toda, a questão do saneamento, a questão ambiental, quem está em vida confortável, normalmente não quer enxergar esse tipo de coisa, mas eu acho que nós, por vocação, por tarefa e por missão, devemos nos interessar por essas causas derrotadas da sociedade e pelas pessoas que estão nessa situação. Da minha parte, muito obrigado, um grande abraço para vocês e espero que tenha sido útil. Sem dúvida, né? A contribuição aqui foi gigante, foi imensa. Para a gente pensar muito, entender esse processo, que como você mesmo falou agora há pouco, é muito distante de uma grande maioria da nossa população, né? O que é muito triste, porque é uma água, é algo que é a nossa vida, né? Ninguém consegue viver sem água, então fica muito essa discussão. E o caso do uso múltiplo deixa muito claro também essa condição de exclusão, né? Quando a gente fala em uso múltiplo, sim, a água, ela é utilizada de múltiplas formas, mas também é muito múltiplo dos grandes, né? A gente está pensando aqui nos grandes negócios que fazem, então, essa jogada, essa pressão em cima da própria discussão, da gestão desse recurso, né? Os pequenos, os menores, o que tem ali uma dificuldade mesmo quanto ao acesso, ele vai cada vez sendo mais limitado até mesmo para essas bases de discussões, né? E aqui citando núcleos de comitê de bacia, momentos, aberturas aqui que muitas vezes ela é atribuída para a população, para participar, para poder ter aqui um diálogo e isso não é devidamente aberto, né? A essa população para ela ser ouvida. Então, infelizmente, a gente já passa por uma situação bastante grave e a tendência realmente é agravar muito mais com essa questão da privatização, né? Com a questão do novo marco regulatório, ok? Eu agradeço imensamente a contribuição da tua fala. Deixou aqui pontos marcantes, sem dúvida. Outros puderam tirar aqui várias partes, né? Desse entendimento conjunto. É um grande prazer poder, nesse momento, então, de pandemia em que muitos estão em casa, né? Aqueles que podem, obviamente, poder também utilizar esses momentos de reflexão, né? E principalmente de tentar aqui ligar até que ponto, né? Até quando ou até que a gente pode aceitar certas situações e principalmente como nós podemos agir, né? Nós como católicos, como pessoas que estão, então, atentas a tudo aquilo que vem tirar aqui o que é nosso, né? Aquilo que foi nos dado de forma gratuita por Deus, né? Aquilo que equivale à nossa criação. Eu deixo aqui o convite a todos para a nossa próxima videoconferência, né? Que será dia 15 de julho ou na próxima semana que vem às 5h30 da tarde podendo acompanhar pela plataforma do Zoom vai ser disponibilizado, então, e também pelo Facebook a página dos católicos contra o fascismo, né? É uma página aí que eu faço o convite também para todos acessarem e acompanharem lá as publicações que são sempre discussões muito abertas e interessantes para nós acompanharmos, ok? Obrigada, então, Gogó. Obrigado, Patrícia. Abração para todos os irmãos e irmãs nessa caminhada. Vamos em frente. Deus nos guarde. Amém. E São Francisco também. E que São Francisco não estejam sempre conosco, né? Um grande abraço. Eu agradeço a participação de todos que nos acompanharam aí pelo Zoom e pelo Facebook e até semana que vem. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.